E aí, turma boa, tudo bem meus amores? Cá estou eu mais uma vez. No vídeo de hoje eu vim ensinar mais um modelo de beady bag. Dessa vez é essa que tem um coração bem aqui no meio. Lembrando que aqui no canal tem uma playlist completa só de beady bag. Eu vou deixar linkada aqui nos cards pra vocês assistirem também. A lista de todos os materiais fica aqui abaixo na descrição do vídeo, junto com os links, pois todas essas pedrarias vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não vá embora sem antes se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. E se você aprendeu e fez uma bolsinha igual a minha, posta, me marca e usa a hashtag Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Para esse modelo eu vou utilizar quadradinho na cor azul e rosa no tamanho 8mm. Lembrando que essa pedraria vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Eu vou utilizar também o nalho 50mm. Fiz um gabarito que eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo para facilitar a confecção desse modelo. Cortei um pedaço de nalho bem generoso. Esse meu tem mais ou menos 3m. Vou começar colocando 3 quadradinhos em uma das pontas. 1, 2, 3, tá aqui. 3 quadradinhos. Vou colocar mais um, 4. Vou segurar aqui, ó, juntando as duas pontas do nalho e vou puxar até o final. Chegando aqui no final vai ficar assim, ó. Os 4 quadradinhos eu vou fechar aqui. Vou pegar, ó, vou prender o meu fio aqui da direita e o meu fio da esquerda, que é o fio aqui de cima, ó. Eu vou vir para a ponta e vou passar por dentro do último quadradinho que eu coloquei. Vou puxar. Com isso eu faço uma argolinha. Vou passar o meu fio da direita por dentro dessa argolinha. E agora eu vou puxar as duas pontas. Vai ficar assim, ó. Bem aqui, ao lado do meu quadradinho está a argolinha. Eu vou puxar. Vou segurar o meu quadradinho, esse aqui de cima. E vou puxar o meu fio da esquerda para esse nozinho se esconder dentro do quadradinho. Então, vou segurar o quadradinho e vou puxar. Quando eu puxo, o meu nozinho se esconde aqui dentro. E agora eu vou apertar as duas pontas do meu nalho. Puxo, apertando. E vai ficar assim, ó. Uma florzinha bem firme. Vou vir para a ponta do meu nalho. Vou colocar um quadradinho no meu fio da direita. Coloco dois quadradinhos no meu fio da esquerda. Um, dois. No fio da esquerda, eu pego a pontinha do nalho e volto por dentro do último quadradinho que eu coloquei. Vai ficar assim. Agora, eu vou passar o meu fio da direita por dentro dessa argolinha. E vou puxar aqui até o final. Vai ficar assim, ó. E veja que o meu nozinho tá bem aqui ao lado. Tá vendo? Ao lado do quadradinho. Eu vou segurar o quadradinho aqui do meio. E eu vou puxar o meu fio da esquerda, que é o fio aqui de cima. Para esse nozinho se esconder dentro do quadradinho. Então, eu seguro e puxo. Quando eu puxo, ó, o nozinho se esconde. Eu venho e aperto a minha trama. Vai ficar assim, ó. Vou vir agora para a ponta do meu nalho mais uma vez. Aqui, eu vou colocar um quadradinho no meu fio da direita. Coloco dois quadradinhos no meu fio da esquerda. Um, dois. Pego a ponta do meu nalho, o fio da esquerda. E volto por dentro do último quadradinho que eu coloquei. Vou segurar essa argolinha aqui com o dedo. E vou puxar até o final. Aqui no final, ó. Vai ficar assim. Dois quadradinhos no meu fio da esquerda. E uma argolinha. No meu fio da direita vai ficar um quadradinho. E a ponta do fio solta. Vou passar essa ponta por dentro da argolinha. Vou puxar. Chegando aqui no final, ó. Eu aperto. E vai ficar assim. Esse nozinho ao lado do quadradinho. Vou segurar o quadradinho aqui do meio. E vou puxar. Para esconder o meu nó. Já escondi o meu nó aqui dentro, ó. E agora, eu puxo as duas pontas do nalho. Arrumando a minha trama. Vai ficar assim. Eu vou repetir esse processo mais uma vez. Venho para a ponta do nalho. Vou colocar um quadradinho no meu fio da direita. Coloco dois quadradinhos no fio da esquerda. Pego a ponta do meu nalho da esquerda. E volto por dentro do último quadradinho que eu coloquei. Puxo até o final. Fazendo a argolinha. Pego o meu fio da direita. Passo por dentro da argolinha. Aperto. Vai ficar assim, ó. O nozinho bem aqui do lado. Vou segurar o quadradinho aqui do meio. E vou puxar o nalho da esquerda. Para esconder o meu nozinho. Agora, eu aperto a minha trama. Vai ficar assim. E eu vou continuar repetindo esse processo. Por 14 vezes. Repetir o processo por 14 vezes. E voltei para finalizar junto com vocês. Vou vir aqui para o meu nalho da direita. E vou colocar três quadradinhos nele. Então, um. Dois. Dois. Três. Aqui no terceiro, eu volto o meu fio por dentro. A pontinha do fio fazendo a argolinha. O meu fio da esquerda passa por dentro da argolinha. Eu não coloquei nenhuma pedraria no meu fio da esquerda. E vai ficar assim. Vou segurar o meu quadradinho aqui de cima. E vou puxar o meu fio da direita. Para o meu nozinho que está aqui do lado. Se esconder dentro do quadradinho. Puxei, ele se escondeu. Eu venho e aperto a minha trama. Vou vir para o meu fio da direita. O fio desse lado. E vou colocar três quadradinhos. Um, dois, três. Vou fazer a argolinha. Pego a ponta do fio da direita. E volto por dentro do último quadradinho que eu coloquei. Vou puxar a pontinha. E segurar a argolinha aqui com o meu dedo. Pego o meu fio da esquerda. Sem nenhuma pedraria. E passo por dentro dessa argolinha. Vou puxar. Quando eu puxo, eu viro a minha trama. Escondo o nozinho e aperto a minha trama. Ó, minha trama está assim. Eu vou virar aqui. Eu gostei de trabalhar com ela assim, em pezinha. Vou puxar aqui o fio da direita. E o fio da esquerda. Vou ajeitar. Vou pegar o meu fio da direita. Veja que ele está saindo por dentro, ó. Desse quadradinho aqui, ó. Vou passar ele por dentro do quadradinho que está bem aqui ao lado. Então, ó. Vou passar aqui no quadradinho lateral. Vou subir. No meu fio da esquerda, eu vou colocar dois quadradinhos. Um. Dois. E vou fazer a argolinha. Vou puxar. O meu fio da direita, sem nenhuma pedraria, passa por dentro da argolinha. Puxo. E vou apertar. Vou segurar o meu quadradinho. E vou puxar o nozinho pra se esconder dentro dele. Agora, eu venho e aperto a minha trama. O fio da direita passa por dentro da pedraria lateral. Veja que o fio, ó. Está saindo desse quadradinho. E eu vou passar por dentro do quadradinho aqui na lateral. Então, ó. Venho aqui. Passo por dentro dele. Puxo. No meu fio da esquerda, eu coloco dois quadradinhos. Um. Dois. Faço a argolinha. Puxo e passo o meu fio da direita por dentro dessa argolinha. Puxo. Seguro o meu quadradinho. Puxo escondendo o nozinho e aperto a minha trama. O fio da direita passa por dentro, ó. Da pedraria lateral. Puxo. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos. Um. Dois. E faz a argolinha. O fio da direita passa por dentro da argolinha. Puxa. Aperta. Escondendo. E aperta o nó. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos. E faço a argolinha. O fio da direita passa por dentro da argolinha. Puxo. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos. Faz a argolinha. O fio da direita passa por dentro da argolinha. Eu puxo. Puxo. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Seguro o quadradinho aqui de cima. E escondo o meu nozinho dentro do quadradinho. Aperto. Venho com o fio da direita. E passo por dentro do quadradinho lateral. Puxo. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos. Um. Dois. Faço uma argolinha. Puxo. O fio da direita passa por dentro da argolinha. Seguro o quadradinho aqui em cima. E escondo o nozinho. Vou ver quantas vezes eu já repeti. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Aqui eu vou dar uma olhadinha no meu gabarito. E eu decidi começar fazendo de baixo para cima. Pra fazer o meinho do coração. Então, ó. Nessa minha primeira fileira de quadradinhos. São três quadradinhos azuis. E o quadradinho de cima é rosa. Então, ó. Eu vou pegar o meu fio da direita. Vou passar por dentro do quadradinho lateral. Como eu vinha fazendo. Vou colocar um quadradinho azul. Um quadradinho rosa. Perdão. Um quadradinho rosa. Um quadradinho azul. E vou fazer a argolinha. Meu fio da direita passa por dentro dessa argolinha. E eu puxo. Vai ficar assim, ó. E veja que o meu quadradinho de cima ficou rosa. Vou segurar o meu quadradinho. Vou esconder o nozinho dentro dele. E vou apertar a minha trama. Meu fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos. Um. Dois. Faz a argolinha. O fio da direita passa por dentro dessa argolinha. Vai ficar assim. Eu aperto escondendo o meu nozinho dentro do quadradinho. Aperto a trama. E vou repetir esse processo até o final. Vim repetindo o processo. Cheguei aqui no final. E voltei pra virar a trama junto com vocês. No meu fio da direita. Eu vou colocar dois quadradinhos. Por que dois quadradinhos? Porque eu preciso de quatro para cada florzinha. E aqui eu já tenho dois. Um. Dois. Sempre que eu for virar. Eu vou colocar todos os materiais que eu preciso no meu fio da direita. No meu caso, eu preciso de dois quadradinhos. Então, eu vou colocar os dois quadradinhos. E vou voltar fazendo a argolinha. Já o meu fio da esquerda não tem nenhum material. Nenhuma pedraria. Eu passo ele por dentro dessa argolinha. Puxo. Vou segurar o quadradinho aqui em cima. E vou esconder o meu nó. Escondi. Aperto a minha trama. Volto pro meu fio da direita. E dessa vez, eu vou colocar três quadradinhos. Porque aqui, ó. Eu só tenho um. Então, coloco três quadradinhos no meu fio da direita. Um. Dois. Três. Volto fazendo a argolinha no último. Puxo. E o meu fio da esquerda passa aqui por dentro da argolinha. Sem pedraria nenhuma. Puxo. Vai ficar assim. Eu vou segurar o meu quadradinho do meio. E vou puxar o meu fio. Escondendo o nó. E agora, eu venho e aperto. Quando chega aqui, eu gosto de virar a minha trama. E vou fazer assim. O meu fio da direita, eu passo por dentro do quadradinho lateral. O meu fio da esquerda, recebe dois quadradinhos. Um. Dois. Faz a argolinha. O fio da direita passa sem nada por dentro da argolinha. E eu puxo. Seguro o quadradinho aqui de cima. Escondo o nozinho. E aperto a minha trama. Vou continuar repetindo esse processo até essa pedraria rosa. E já volto pra finalizar com vocês. Vim repetindo o processo. E cheguei aqui na última florzinha azul. Antes de chegar no quadradinho rosa. Agora, eu vou consultar aqui o meu gabarito. Então, ó. Bem aqui, eu tenho o meu quadradinho rosa. Que a gente já colocou. E eu vou precisar de uma florzinha toda rosa. Então, eu preciso preencher esses três quadradinhos. Só que, observando bem aqui, ó. Na última florzinha azul. Eu vou precisar de dois quadradinhos rosa. Então, ó. Bem aqui, eu tenho os dois quadradinhos azuis. Que são esses dois aqui, ó. Esse e esse. E eu vou precisar de dois quadradinhos rosa. Vou fechar aqui a minha florzinha rosa. Com esses três quadradinhos. E eu vou precisar do quadradinho de cima. Da próxima florzinha azul. Eu preciso que ele seja rosa. Então... E no meu fio da esquerda, eu vou colocar dois quadradinhos rosa. Um. Dois. Vou voltar o fio por dentro do último quadradinho. Fazendo a argolinha. E o meu fio da direita, que não tem pedraria nenhuma. Passa por dentro da argolinha. E puxa. Então, ó. Vai ficar assim. Agora, eu vou segurar o meu quadradinho aqui de cima. E vou puxar o nozinho aqui pra dentro. O fio da direita vai passar por dentro. Do quadradinho rosa. Que é o quadradinho aqui da lateral. Puxo. Essa florzinha eu preciso preencher toda de rosa. Então, eu vou precisar colocar dois quadradinhos rosa aqui no meu fio da esquerda. Um. Dois. Vou voltar fazendo a argolinha. O fio da direita passa por dentro da argola. E eu puxo. Vai ficar assim. Vou segurar e puxar pra esconder o nozinho. Vai ficar assim. O fio da direita passa no quadradinho lateral. Que é o quadradinho azul. Puxo. O fio da esquerda vai receber o último quadradinho rosa. Que eu preciso nessa fileira. E um azul. Que eu vou fazer a argolinha. O fio da direita vai passar por dentro da argolinha. Vou puxar. Segura o quadradinho e puxa o nozinho pra dentro. Vai ficar assim. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda vai receber dois quadradinhos azuis. Dois. Dois. E eu vou fazer a argolinha. Passo o fio da direita por dentro da argola. E puxo. Vou segurar o meu quadradinho do meio. Puxar pra esconder o nó. E apertar a trama. Eu vou repetir esse processo até o final. Lembrando que chegando aqui eu preencho o fio da direita com os quadradinhos que eu preciso. Faço a argolinha e aperto. Vim repetindo o processo. Parei aqui na penúltima florzinha azul. Aqui na última eu vou consultar o meu gabarito. Então, ó. Eu vou vir bem aqui. Veja que aqui eu tenho uma florzinha completa. E três quadradinhos rosa aqui em cima. Então, ó. É bem aqui. Uma florzinha completa. E um, dois, três quadradinhos. Que, ó. Os três quadradinhos retos é o quadradinho de cima da minha florzinha. Tá vendo? Do meio. Bem aqui. Então, ó. A gente tá nessa fileira aqui de cima. Então, a gente tá bem aqui nesse quadradinho. Eu preciso que o quadradinho de cima e o quadradinho lateral seja rosa pra fechar essa florzinha. Então, ó. A gente tá bem aqui. Dois quadradinhos azuis. Dois quadradinhos azuis. Que são esses dois aqui, ó. Tá aqui a fileirinha de três. São esses dois aqui. Aí, eu preciso do de cima rosa e o da lateral. Aqui, eu fecho uma, duas, três florzinhas completas. E o próximo quadradinho azul, eu preciso, ó. Que o da lateral e o de cima seja rosa. Então, vamos aqui na prática. Vou pegar o meu fio da direita. Eu já passei por dentro do quadradinho lateral. Agora, o meu fio da esquerda vai receber dois quadradinhos rosa. Um, dois. Vou fazer a argolinha, passo o fio da direita por dentro da argola e puxo. Quando eu puxo, eu faço o meio quadradinho que eu precisava. O meio a meio. O fio da direita passa por dentro do quadradinho rosa aqui da lateral. Vou tirar aqui. Puxo. Esse quadradinho, eu preciso que ele seja inteiro rosa. Então, eu vou colocar no fio da esquerda, dois quadradinhos cor de rosa. Um, dois. Faço a argolinha, passo o meu fio e puxo. Vai ficar assim. Vou segurar o meu quadradinho e esconder o nozinho, apertando a trama. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral, que é o quadradinho do meio aqui, ó, rosa. Essa florzinha, eu também vou preencher com o quadradinho rosa. Então, duas unidades no fio da esquerda. Uma, duas. Faço a argolinha e cruzo aqui o fio, passando por dentro. Puxo. Deixa eu ajeitar aqui. Vou segurar e apertar. Fio da direita vai passar por dentro do quadradinho lateral, que é o quadradinho rosa. Eu vou preencher o meu fio da esquerda com dois quadradinhos rosa. Um, dois. Faço a argolinha, passo a linha por dentro da direita, puxo, seguro e aperto. O meu fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral, que é o azul. Puxo. E agora, eu vou colocar só o quadradinho de cima rosa e o da lateral vai ser azul. Então, um quadradinho rosa e um azul. No fio da esquerda, faço a argolinha. Passo o meu fio da direita por dentro dessa argola e puxo até o final. Seguro, escondo o nozinho e aperto. O fio da direita vai passar por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda vai receber dois quadradinhos azuis. Vou fazer a argolinha, apertar e vou repetir esse processo até o final. Vim repetindo o processo, cheguei na penúltima florzinha azul e voltei pra finalizar com vocês. Então, ó, nessa última florzinha, antes de chegar no quadradinho rosa, eu vou precisar de quadradinho rosa aqui em cima e na lateral. Então, no meu fio da esquerda, eu vou colocar dois quadradinhos rosa. Um, dois. Faço a argolinha, o fio da direita passa por dentro da argola. Puxo. Vou segurar o quadradinho aqui de cima, puxar o nozinho e esconder. O fio da direita vai passar por dentro do quadradinho lateral. Vou segurar aqui. Passo aqui por dentro e puxo. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos rosa. Um, dois, faz a argolinha, passa por dentro e puxa. Segura aqui o quadradinho e aperto. Puxo, pego o fio da direita, deixa eu apertar. Pronto. Fio da direita, passa por dentro do quadradinho lateral. Puxo. Fio da esquerda recebe dois quadradinhos. Um, dois. Faz a argolinha, o fio da direita passa por dentro. E eu puxo. Aqui eu seguro o quadradinho, escondo e aperto. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Vou colocar dois quadradinhos rosa no fio da esquerda. Um, dois. Faço a argola, passo por dentro e puxo. Vou segurar, esconder o nó. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da esquerda recebe dois quadradinhos rosa. Um, dois. Faz a argolinha, o fio passa por dentro. Puxo. Aperto. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos rosa. Um, dois. Faz a argolinha. E volta. Apertando. Puxo. Seguro. Fio da direita passa por dentro do quadradinho azul. Agora aqui eu vou precisar de um quadradinho rosa no fio da esquerda. E um quadradinho azul. Faço a argolinha. Passo o fio por dentro. E puxo. Vou apertar. E a partir daqui eu vou continuar repetindo o processo só com os quadradinhos azuis. Cheguei na penúltima florzinha azul. Vou passar o meu fio no quadradinho lateral. Que eu ainda não passei. Puxo. Deixa eu ajeitar aqui. E aqui o meu fio da esquerda precisa receber um quadradinho azul e um rosa. Então, é isso que eu vou colocar aqui no fio quadradinho azul e quadradinho rosa. Vou fazer a argolinha, passar o meu fio por dentro e vou puxar. Chegando aqui no final, vou apertar esse nozinho. O fio da direita vai passar por dentro do quadradinho lateral. Vou puxar. E agora, eu vou colocar, deixa eu ajeitar aqui. Vou colocar dois quadradinhos rosa aqui no meu fio da esquerda. Então, um, dois. Faço a argolinha. Passo o fio por dentro. E puxo. Vou segurar e apertar. Deixa eu esconder aqui. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda vai receber dois quadradinhos rosa. Um. Dois. Faz a argolinha. Passa aqui por dentro. E puxo. Vou segurar. Aperto. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos rosa. Um. Dois. Faz a argolinha. Passo o fio por dentro. E puxo. Aperto. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Puxo. Deixa eu ajeitar. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos rosa. Um. Dois. Argolinha. Argolinha. Dois. Fio. Aperta. Seguro. Escondo o nó. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos rosa. Um. Dois. Volto. Com a ponta do nalho. Fazendo a argolinha. E passo o fio por dentro. Puxo. Aperto. Mais uma vez. O fio da direita passa por dentro da argolinha do quadradinho lateral. Puxo. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos rosa. Um. Dois. Argolinha. Fio. E puxa. Vai ficar assim. Aperto. Fio da direita vai passar por dentro do quadradinho rosa. Quadradinho aqui na lateral. E agora eu vou colocar dois quadradinhos rosa no fio da esquerda. Faço a argolinha. E passo o fio por dentro. Puxo. Seguro e aperto. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. E a partir daqui eu vou continuar preenchendo com o quadradinho azul. Fim repetindo o processo. Cheguei na penúltima florzinha azul. Aqui no último quadradinho azul eu vou precisar colocar um quadradinho azul e um rosa. Vou fazer a argolinha. Vou fazer a argolinha e vou passar o meu fio por dentro. Vou puxar. Seguro e aperto. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Puxo. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos rosa. Um, dois, faço a argolinha. Passo por dentro e aperto. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos rosa. Um, dois. Faço a argolinha. Faço a argolinha, passo o fio por dentro e puxo. Aperto. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos rosa. Um, dois. E faço a argolinha. Puxo. Aperto. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda, aqui, ó, eu vou colocar um quadradinho azul e um quadradinho rosa. Vou fazer a argolinha e vou apertar. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos rosa. Um, dois. Passo o fio por dentro e puxo. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos rosa. Um, dois. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos rosa. Um, dois, faço a argolinha, passo o fio por dentro e puxo. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. E a partir de agora eu vou preencher com o quadradinho azul. Coloco dois no fio da esquerda, faço a argolinha, passo o nalho por dentro e aperto. Vai ficar assim. O meu nalho está acabando e eu vou finalizar como eu já ensinei. Vim repetindo o processo e preenchi até a última florzinha azul. E cheguei, ó, bem do ladinho do quadradinho rosa. Aqui, eu vou colocar no meu fio da esquerda um quadradinho azul e um quadradinho rosa. Vou fazer a argolinha e passar o fio por dentro. Vou puxar, seguro e aperto. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda vai receber dois quadradinhos rosa. Um, dois, faço a argolinha e passo o fio por dentro. Puxo, seguro e aperto. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Deixa eu levantar aqui. Puxo, puxo. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos azuis. Um, dois, faço a argolinha e passo o fio por dentro. Puxo, seguro e aperto. Puxo, fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Puxo. O fio da esquerda, coloco dois quadradinhos azuis. Puxo, faço a argolinha e passo o fio por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda vai receber um quadradinho azul, um quadradinho rosa. Vou fazer a argolinha, passo o fio por dentro e puxo. Vai ficar assim, seguro e aperto. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos rosa. Um, dois, faço a argolinha, passo o fio por dentro. Puxo, seguro, puxo, seguro e aperto. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos azuis. Um, dois, faço a argolinha, passo o meu fio por dentro e puxo. Puxo, seguro e aperto. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Puxo, ajeito aqui. O coraçãozinho já tá feito. Agora, eu vou só continuar preenchendo com os quadradinhos azuis. O meu nariz tá acabando e eu vou arrematar. Ele tá saindo desse quadradinho aqui de cima. Eu vou pegar e eu vou voltar com o meu nalho pra essa florzinha aqui de trás. Então, ó, vou passar o nalho por dentro desse quadradinho aqui na lateral. Vou pegar a tesoura e vou subir aqui o meu nalho. Puxo. A ponta daqui de cima eu vou passar por dentro do quadradinho aqui em cima. E por dentro do quadradinho aqui na lateral. Passo, puxo a pontinha e agora, ó, eu juntei as duas pontas do meu nalho. Vou colocar aqui. Vou abrir aqui a ponta do meu nalho, as duas pontas e vou dar um nó duplo. Coloco um nalho na frente do outro. E giro uma das pontas duas vezes. Uma. Duas. Isso daqui é um nó duplo. Agora, eu puxo e aperto. Bem aqui, ó, já tem um nó. Vou vir, vou dar mais um nó. Dessa vez simples. Dou uma volta e aperto. Esse furinho dessa pedraria, ele é bem grandinho. Então, eu vou dar mais um nozinho. Que é pra ele tapar bem o furo. Então, ó, dou mais um nozinho. Dei um nó duplo e dois nós simples. Olha o nozinho onde tá bem aqui. Vou pegar uma das pontas do nalho. Vou passar aqui por dentro do quadradinho que tá aqui na lateral. O meu nozinho tá bem aqui. Vou pegar uma das pontas. Vou passar por dentro do quadradinho aqui na lateral. Vou puxar. E agora, eu vou puxar pra esconder esse meu nozinho dentro do quadradinho. Então, eu seguro o quadradinho e puxo o nalho pro meu nozinho entrar, ó, e se esconder dentro do quadradinho. O meu nozinho já se escondeu aqui dentro. Eu agora puxo as duas pontas apertando. Vou passar o meu nalho por dentro do quadradinho aqui na lateral. Eu passo o meu nalho por dentro de mais quadradinhos antes de cortar a ponta. Então, ó, passei aqui por baixo. Vou passar nesse aqui do lado. Vou passar esse daqui mais uma vez. Juntei a ponta do meu nalho mais uma vez. Vou dar mais um nozinho duplo pra reforçar. Já que esse quadradinho tem o furinho bem maiorzinho. Então, um nozinho duplo. Vou puxar. E agora, eu vou dar mais um nozinho simples. Mais um. Vou passar o meu fio por dentro do quadradinho aqui na lateral do nó. E eu vou puxar pra esconder esse nozinho, ó. Puxei e se escondeu. Vou passar mais uma vez aqui por dentro do quadradinho lateral. Vou levantar aqui a ponta. Puxo. Vou passar aqui embaixo. Pego de cima. Passo aqui na lateral. Levanto a pontinha. Puxo. Vou cruzar aqui o meu nalho com esse daqui. Cruzo o meu nalho com esse daqui. Pronto. E agora sim, eu vou cortar o excesso desse nalho. Corto uma ponta e corto a outra. Ó. Veja como o meu furinho, o furinho desse quadradinho, ó, é bem grandinho. Então, por isso que eu dei dois nozinhos e passei o nalho por dentro de mais uma florzinha antes de cortar. Pra garantir que a trama fique assim, ó. Bem durinha. Para a emenda, cortei um pedaço de nalho bem generoso, de mais ou menos uns 3 metros. Vou vir aqui na minha trama, vou passar por dentro desse quadradinho aqui na lateral. Vou levantar o nalho. E vou passar por dentro desse quadradinho aqui do lado, ó, que tá deitadinho. Tá vendo? Passei de um quadradinho aqui, ó, que forma o L. Vou juntar as pontinhas e vou puxar até o final pra deixar os dois lados do nalho do mesmo tamanho. Pronto. Vai ficar assim. Vou abrir aqui o meu nalho. E vou voltar a repetir. O meu fio da esquerda vai receber dois quadradinhos azuis. Um, dois. Vou fazer a argolinha. Puxo até o final. E o meu fio da direita passa por dentro dessa argolinha. Puxo. Vai ficar assim, ó. O meu nozinho vai ficar do ladinho. Vou segurar o quadradinho e esconder o meu nozinho dentro dele. Puxo, aperto. Vim repetindo o processo. O resultado é esse. Lembrando que essas pedrarias vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Para a lateral, cortei um pedaço de nalho bem generoso. Vou vir aqui, ó, do ladinho da minha bolsa e vou passar uma das pontas do nalho. Vou virar aqui por dentro desse primeiro quadradinho aqui na lateral. Então, ó, eu passo de um lado para o outro. Vou juntar as pontinhas e vou puxar para que os dois lados fiquem do mesmo tamanho. Seguro. E puxo. Pronto. Vai ficar assim. Vou abrir a ponta do meu nalho. Agora, no fio da esquerda, eu vou colocar três quadradinhos rosa. Eu decidi fazer a lateral com esse tom. Coloquei, pego a pontinha do meu fio e volto por dentro do último quadradinho que eu coloquei. Vou segurar aqui essa argolinha e vou puxar o fio até o final. Puxo. Aqui no final, eu vou pegar o meu fio da direita, que não tem pedraria nenhuma, e vou passar por dentro dessa argolinha que se formou. Puxo. Aqui, eu vou segurar esse meu quadradinho da lateral, ó. E eu vou puxar o meu fio da esquerda para esconder o meu nozinho aqui dentro. Puxei, ó, e o meu nozinho se escondeu. Vou pegar o meu fio da direita. Deixa eu ajeitar aqui. Vai ficar assim. Pego o meu fio da direita e passo por dentro do segundo quadradinho aqui da lateral. Puxo. O meu fio da esquerda recebe dois quadradinhos rosa. Faço a argolinha, pego o fio da esquerda e volto por dentro do último quadradinho que eu coloquei. Seguro a argolinha, puxando até o final. Pego o meu fio da direita, passo por dentro dessa argolinha. E aperto. Venho aqui na lateral, escondo o nozinho e aperto. Pego o meu fio da direita, passo por dentro do quadradinho lateral. terceiro quadradinho azul, puxo, venho com o meu fio da esquerda, coloco dois quadradinhos rosa. Um, dois, faço a argolinha, passo o fio da direita por dentro da argolinha e puxo até o final. Chegando aqui no final, eu escondo o nozinho, puxo, escondo e aperto. O fio da direita passa por dentro do próximo quadradinho lateral, puxo. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos, um, dois, e eu faço a argolinha. Puxo. Aqui, eu passo o meu fio da direita por dentro da argolinha. Puxo o meu fio, escondendo o nó e aperto. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos, faço a argolinha, puxo, passo o fio da direita por dentro dessa argolinha e aperto. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos rosa, faz a argolinha e aperta. Vou continuar repetindo até aqui. Cheguei no final e voltei pra mostrar como faz a quina. Pego o nalho, passo no quadradinho lateral, como eu vinha fazendo. O meu fio da esquerda recebe dois quadradinhos, também como eu já vinha repetindo. Puxo fazendo a argolinha. E o meu fio da direita passa por dentro dessa argola. Eu aperto aqui na lateral. E o processo na quina é o mesmo. O meu fio que está saindo aqui, ó, do quadradinho rosa, passa por dentro do quadradinho azul que fica bem aqui na quina, na lateral, ó. Passo por dentro. Puxo. E vou repetir o mesmo processo de colocar dois quadradinhos rosa no fio da esquerda. Então, aqui no fio da esquerda eu coloco um, dois quadradinhos rosa, faço a argolinha, passo o fio da direita por dentro e puxo até o final. Chegando aqui no final, eu seguro e aperto o meu nozinho, escondendo aqui dentro do quadradinho. E sigo fazendo o processo. O fio da direita, passo no quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos rosa, faz a argolinha e aperta. Vim repetindo o processo, cheguei ao final e voltei pra finalizar junto com vocês. A gente vinha preenchendo o fio da esquerda com dois quadradinhos. Aqui no final, eu vou preencher o fio da direita pra virar a minha trama. Então, no fio da direita, eu vou colocar dois quadradinhos rosa. Um, dois. Vou fazer a argolinha, vou puxar e vou passar o fio da esquerda por dentro dessa argolinha. Puxo e aqui em cima eu seguro o quadradinho e aperto, escondendo o nozinho. Vou virar mais uma vez. No fio da direita, eu vou colocar três quadradinhos rosa. Por que três? Porque para cada florzinha, eu preciso de quatro quadradinhos. E aqui, eu só tenho um. Então, no fio da direita, eu coloco três. Um, dois, três. Com o que eu tenho aqui? Quatro. Eu venho e faço a argolinha. Seguro a ponta do fio, puxo até o final. Pego o meu fio da esquerda e passo por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto. A partir daqui, eu vou voltar a repetir o processo. Pego o meu fio que tá aqui embaixo, passo por dentro do quadradinho aqui na lateral. Vou esconder aqui o meu nozinho. E o fio de cima, o fio da direita, vai receber dois quadradinhos. Um, dois. Faz a argolinha. Pego o fio da esquerda, passa por dentro dessa argolinha. Puxo e aqui, eu seguro apertando o meu nozinho aqui dentro do meu quadradinho. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? E aqui, eu vou continuar repetindo esse processo até o final. O fio de baixo, vai passando por dentro do quadradinho lateral. O fio de cima, recebe dois quadradinhos, faz a argolinha e aperta. Já fiz duas voltas aqui na lateral. E fiz também uma outra trama equivalente à parte de trás da bolsa. Então, ó, aqui no meu fio da esquerda, que é o fio que está desse lado, eu vou colocar um quadradinho rosa. Vou passar o meu fio da esquerda por dentro desse primeiro quadradinho da lateral aqui da minha trama azul. Então, ó, eu passo de um lado para o outro. Vou puxar. E vai ficar assim, ó. Um quadradinho rosa. O meu nalho está saindo de dentro desse quadradinho rosa aqui da lateral. Eu coloquei mais um quadradinho rosa. Passei por dentro do azul. E agora, eu vou colocar um quadradinho rosa no meu fio da esquerda. E vou fazer a argolinha. Volto com o nalho por dentro do quadradinho. Puxo. Quando eu puxo, ó, vai ficar assim. Um quadradinho, três quadradinhos rosa e um azul, que é o dessa parte aqui, dessa trama. Eu vou puxar, vou posicionar aqui e vou apertar. Vou trazer, vou colocar aqui em pézinho pra vocês visualizarem. Vou segurar o meu quadradinho e vou puxar o nozinho pra dentro. Vou esconder o nozinho aqui dentro do quadradinho. Vou pegar o meu fio da direita, passar por dentro do quadradinho rosa aqui na lateral. Vou subir aqui com o meu nalho. Vou pegar o meu fio da esquerda. Vou passar por dentro do quadradinho azul. Ó, o segundo quadradinho azul. Primeiro, segundo. Vou passar aqui por dentro. Puxo. Puxo. Agora, eu vou pegar um quadradinho rosa. Vou colocar no meu fio da esquerda. Vou voltar a pontinha do fio da esquerda pra fazer a argolinha. Seguro e puxo. Aqui, eu pego o meu fio da direita, passo por dentro da argolinha. Puxo, seguro, escondendo o meu nozinho. Aperto a minha trama. Fio da direita, passo por dentro do quadradinho rosa, que tá aqui na lateral. Vou subir meu nalho. O fio da esquerda, ele vai passar por dentro do quadradinho azul, que é o terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Então, vou passar aqui por dentro. Puxo. Agora, eu vou colocar um quadradinho rosa no meu fio da esquerda. E vou fazer a argolinha. Pego a pontinha e volto por dentro do quadradinho. Puxo fazendo a argolinha. Passo o meu fio da direita por dentro dessa argola. Puxo. Vou puxar o meu fio da esquerda e vou apertar a minha trama. Escondo o nozinho. O fio da direita, passa por dentro do quadradinho rosa, aqui na lateral. Vou subir o nalho. Puxo. O fio da esquerda, passa por dentro do quadradinho azul, aqui do outro lado. Passo de um lado para o outro. Puxo. Puxo. Agora, eu coloco um quadradinho rosa. Faço a argolinha. Puxo. Passo o meu nalho da direita por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto a minha trama. E eu vou continuar repetindo esse processo. O fio da direita, passa por dentro do quadradinho rosa. O fio da esquerda, passa por dentro do quadradinho azul. Eu coloco mais um quadradinho rosa no fio da esquerda. Faço a argolinha e aperto. Vim repetindo o processo. Cheguei aqui na quina e voltei para finalizar junto com vocês. Já passei o meu nalho por dentro das pedrarias laterais. E o processo é o mesmo. Vou colocar um quadradinho rosa no fio da esquerda e vou fazer a argolinha. Passo o fio da direita por dentro da argola. Puxo o meu fio. Seguro o meu quadradinho e escondo o meu nozinho. Vou virar aqui a minha bolsa. E veja que o processo segue sendo o mesmo. O fio da direita passa por dentro do quadradinho rosa, que tá aqui na lateral. O fio da esquerda passa por dentro do quadradinho azul, aqui na lateral. E eu vou colocar um quadradinho rosa no meu fio da esquerda e vou fazer uma argolinha. Passo o fio da direita por dentro da argola e puxo. Vou segurar aqui e apertar. E o processo é o mesmo até o final. O fio da direita passa por dentro do quadradinho rosa. O fio da esquerda passa por dentro do quadradinho azul. Coloco um quadradinho rosa no fio da esquerda, faço uma argolinha e aperto. Para a alça, cortei um pedaço de nalho bem generoso e vou passar por dentro desse quadradinho rosa aqui na lateral. Então, vou passar de um lado para o outro. Vou juntar as pontinhas e vou puxar até o final. Agora, eu vou colocar dois quadradinhos no meu fio da esquerda e coloco um quadradinho no meu fio da direita. Pego a pontinha do meu fio da esquerda e volto por dentro do último quadradinho que eu coloquei. Vou puxar fazendo a argolinha. E o meu fio da direita, que tem um quadradinho, passa por dentro dessa argola. Puxo e vai ficar assim, ó. O meu nozinho ficou bem aqui na lateral. Vou segurar a pedrinha do meio e vou puxar escondendo o meu nozinho. Puxo. Agora, eu coloco um quadradinho no fio da esquerda, coloco um quadradinho no fio da direita. Vou colocar mais um no fio da esquerda para fazer a argolinha. Volto com o fio fazendo a argolinha. Puxo. O fio da direita passa por dentro da argolinha. Vou voltar aqui com o meu quadradinho. E aperto. Seguro o quadradinho e escondo o meu nozinho. Aperto. Repito o processo. Esse processo é o mesmo. São dois quadradinhos no fio da esquerda. Um, a gente faz a argolinha. Deixa eu apertar aqui. Puxa a argolinha para o final. E no fio da direita, recebe apenas um quadradinho. Passa por dentro da argolinha. Puxa. E aperta a trama. Então, vou segurar aqui e esconder o meu nozinho. Escondi. Vou repetir mais uma vez. Dois quadradinhos no fio da esquerda. Volto por dentro do último fazendo a argolinha. Puxo. O fio da direita recebe um quadradinho. Passa por dentro da argolinha. E aqui no final, eu venho e aperto. Vou continuar repetindo esse processo até a alça ficar do tamanho que eu quero. Vim repetindo o processo. Deixei a alça do tamanho que eu queria. Agora, eu vou colocar um quadradinho no fio da esquerda e um quadradinho no fio da direita. Vou vir aqui no quadradinho do meio da minha bolsa. O quadradinho do meio aqui na lateral. E vou passar o meu fio da direita por dentro desse quadradinho. Quadradinho do meio. Vou puxar. Aqui, eu vou fazer a argolinha no meu fio da esquerda. E vou passar o meu fio da direita por dentro dessa argola. E vou puxar. Aqui, ó. Eu já firmo a minha alça. Vou ajeitar aqui pra poder apertar. Já firmei a minha alça no lugar. Agora, eu vou segurar e vou esconder o meu nozinho aqui, ó. Dentro do quadradinho. Já escondi e aperto. Pronto. Apertei. Agora, eu vou juntar as pontas do meu nalho pra poder finalizar. Então, vou passar, ó. Essa ponta por esse quadradinho aqui. Vou levantar aqui a ponta. Vou passar nesse quadradinho aqui na lateral. Essa ponta aqui do nalho, vou passar no quadradinho aqui de cima. Então, ó. Já cheguei com o nalho um do ladinho do outro. Agora, eu vou dar um nozinho duplo. Vou dar mais um nozinho. Vou esconder dentro da pedraria e cortar o excesso como eu já ensinei. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.